Original Ragamuff Ball Skateboard Vibration Aí, quer te alegrar e plantear isso aí faz barulha A Terra é o gueto do universo Faz tudo o que há de belo está aqui Venha você pra conferir Dizem-me à televisão O que você quer encontrar Pode estar lá fora Você tem que respirar Não dá pra viver de ilusão O mundo há de se acabar Mas ninguém sabe a hora Você tem que encarar Um homem passa fome Mesmo tendo que comer Enquanto que não come Tenha sede de viver Tenha sede de viver Força pra lutar, fé para vencer Quantos dragões nós iremos combater Força pra lutar, fé para vencer Na mão de Deus tudo pode acontecer Força pra lutar, fé para vencer Força pra lutar, fé para vencer Na mão de Deus tudo pode acontecer Salve na salveira A Terra é o gueto do universo Mas tudo o que há de belo está aqui Venha você pra conferir Dizem-me à televisão O que você quer encontrar O que você quer encontrar Pode estar lá fora Você tem que respirar Não dá pra viver de ilusão O mundo há de se acabar Mas ninguém sabe a hora Você tem que encarar Um homem passa fome Mesmo tendo que comer Enquanto que não come Tenha sede de viver Tenha sede de viver Força pra lutar, fé para vencer Quantos dragões nós iremos combater Força pra lutar, fé para vencer Na mão de Deus tudo pode acontecer Força pra lutar, fé para vencer Força pra lutar, fé para vencer Quantos dragões nós iremos combater Força pra lutar, fé para vencer Na mão de Deus tudo pode acontecer Na minha vida tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mas a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida Mantendo a fé em Deus E o seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu A vida me se doa Nunca desistir Nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Sou feliz e canto Universo é uma canção E eu volto e vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Força pra lutar, fé para vencer Quantos dragões nós iremos combater Força pra lutar, fé para vencer Na mão de Deus tudo pode acontecer Hey Dad, look at me Think back and talk to me Did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time Doing things I wanna do But it hurts when you disapprove all along And now I try hard to make it I just wanna make you proud I'm never gonna be good enough for you Can't pretend that I'm alright And you can't change me Cause we've lost it all Nothing lasts forever Sorry, I can't be perfect Now it's just too late And we can't go back I'm sorry I can't be perfect I try not to think About the pain I feel inside Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me Now seem so far away And it feels like you don't care anymore And now I try hard to make it I just wanna make you proud I'm never gonna be good enough for you I can't stand another fight And I think it's alright Cause we've lost it all Nothing lasts forever Sorry, I can't be perfect Now it's just too late Now it's just too late And we can't go back I'm sorry Can't be perfect Nothing's gonna change the things that you said And nothing's gonna make this right again I'm ready to go back Please Please Go turn your back I can't Believe it's hard Just to talk To you But you Don't understand Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.